Eu sou a videira verdadeira, quer dizer que há videiras o quê? Falsas. Se ele falasse, eu sou a videira, por exemplo, João 14, ele fala, eu sou o caminho. Quantos caminhos tem? Só um. Olha o que ele diz aí, João. Eu sou o caminho. E a verdade, e? Quantos caminhos existem? Quantas verdades? Uma. E vida? Uma. Jesus é a própria sabedoria. Aí ele diz, eu sou a videira. Ah, mas está cheio de videira por aí. Você está entendendo? Só que são o quê? Falsas. O que é isso aí feito? O médico? Quem mandou isso aí? Ah, curou? Que bênção. Escuta a palavra, por favor. Te estimunho agora, só depois de acabar a reunião. Aí a gente emenda, vai até. Até quarta-feira, ao vivo. Direto. É só trazer comida para mim aqui. Colchão para eu dormir aqui, deitado. Que coisa linda, né? Jesus fala, eu sou o caminho. São quantos? Eu sou a videira verdadeira. Ó, ó, ó. Tá cheio. Se o Valdemiro disser que cura, eu? Se o Valdemiro disser que cura, que salva, que liberta, já está aí na sua frente uma outra videira, porém falsa. Porque eu não posso fazer nada disso. Não. Só a videira verdadeira pode transmitir para os ramos, todos os nutrientes que lhes são necessários para os frutos. E esse exemplo do enxerto, que se faz no campo, lá na fazenda, no sítio, no Pomar, é um exemplo, porque, biblicamente falando, eu e vocês fomos, você quer dizer uma coisa? Uma vez lá em Minas, chegou um senhorzinho, um velhinho, e ele foi ajudar a gente a fazer enxerto. E orientando, é assim, é assim, tem que cortar assim. E ele falou, praticamente foi eu que inventei isso. Só que eu não sabia. Era um jovenzinho. Falei, o vovô é sábio, hein? Inteligente, hein? Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, e vi Jesus falando, o apóstolo Paulo falando, nós fomos enxertados na videira, né filho? Olha lá, dá uma olhada, ó. Ó, ó. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo Oliveira brava, foste o quê? Enxertados em meio deles. Rapaz, eu descobri, eu falei, aquele velhinho estava com fake news. Naquela época. Não foi ele que inventou nada, não. Você acha que ele existe desde esse tempo aí? Tudo se copia, nada se cria. Tudo se tira da Bíblia, da palavra. Da palavra. É. Da palavra. É isso. Olha lá. Eu e você somos ramos enxertados. Isso significa dizer que eu e você não somos propriamente daquela árvore. Nós fomos enxertados nesta árvore. e os filhos, os ramos enxertados, mesmo uma laranjeira, um ramo de laranja, de laranjeira, enxertado no limoeiro, ele não produz o limão, ele produz a laranja. E é mais doce ainda, foi observado pela bispa, que agora é mais doce ainda. ou seja, nós somos os favorecidos de Jesus, os queridinhos de Jesus, porque nós somos oliveiras, ramos enxertados. amém? Eu estava pregando lá em Israel, no Monte das Oliveiras, e alguns lá traduzindo para os judeus lá, para um judeu em especial, em hebraico, judeu queria, acho que foi no Monte das Oliveiras mesmo, não foi? Santa Ceia. Um judeu manifestou o desejo de entender a mensagem, aí alguém traduziu para ele em hebraico. E no final, o judeu veio me dar um abraço e falou, e falava também inglês, mas ele falou, nasci aqui, me criei aqui, nunca tinha visto o que o Senhor me mostrou hoje na pregação. Falei, é, pode ser vocês, vocês judeus têm que conhecer, entendeu? É capaz de vocês conhecerem cisneiro e não conhecer aqui. Quer dizer, o judeu, na verdade, é, o que é que eu percebi, bispo? Porque, como o próprio Jesus, a palavra diz que eles, meio que foram, é, ficaram cegos, para que nós tivéssemos oportunidade, muitos deles ainda estão cegos. Até hoje. E nós, os gentios, gentios, estamos abrindo os olhos deles. Nós estamos mostrando para eles, que o tesouro saiu lá do meio deles. Exatamente. Que a salvação veio para eles, olha lá, essa imagem da reunião, filho? Lá em Israel, que saudade, olha. Essa mesmo, apóstolo. Puxa. Eu ainda vou voltar lá, não vou, bispo? Sim, com certeza. Deus quiser, né? Com certeza. O judeu veio falar, e depois tivemos uma pregação também no jardim, no túmulo. Jardim do túmulo. E vários judeus acompanharam, com pessoas traduzindo para eles, e ficaram maravilhados. Fui jantar à noite lá no restaurante, judeu queria meu chapéu de qualquer jeito. Olha lá. Aí agassou o neto, eu que quero, eu quero. Falei, rapaz, que briga é essa? Se eu soubesse, eu ia trazer chapéu para vocês lá do Brasil. É? Olha que bênção que Deus põe na vida da gente. Isso aí foi no jardim, né, filho? É isso aí, é no jardim, apóstolo. No túmulo, tinha gente do mundo inteiro ali, argentino, africano, vila agora, bandeira. Uruguai, é Uruguai? Ali foi a Santa Ceia. Também, mas ambos, é que são em anos diferentes. Sim, senhor. Exatamente. Olha só. Então, é, a videira verdadeira, quem é a igreja? Jesus! Só recapitulando, existem outras videiras? Sim. Tem gente falando que não, mas aí está dormindo até agora. Está dormindo até agora. Existe ou não? Sim! Sim! Tinha um programa, não sei que canal que era, que a resposta é, o senhor falava não, aí tirava tudo dele, não tinha um programa. Existe outra videira? Ou outras videiras? Sim! Existem! Mas, a videira verdadeira, é Jesus. Não é a igreja mundial, não é a Franciléia, não é a Valdemiro, não. A videira verdadeira chama-se, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Amém, igreja? Essa é a videira verdadeira. Aí, ele diz assim, e o meu pai é o quê? Você conhece o papel do agricultor? Olha, quem falou? Rapaz, se eu tivesse, peça um livro aqui, agora eu te dou. Você trabalhou na roça, que nem eu? O que cuida lá do sítio, da roça, do jardim, ele vai podando. Dificilmente, ele vai cortar um ramo saudável, carregado de frutos. Acho que é impossível, não é? Ele vai cortar ramas que nunca produzem, ele já sabe, porque ele está sempre ali. No nosso caso específico, o nosso agricultor, além de ser onipotente, é onisciente. Ele sabe, todos os nossos passos, ele conhece pensamentos, sentimentos, vontades nossas. Então, ele sabe, se vale a pena, preservar-nos, ou se é melhor, deixar que sejamos, extintos. Você está entendendo, sim ou não? É? Então, é a vontade dele, quando orar, você fala no finalzinho, seja feita a tua, vontade. O meu pai é o agricultor, ele falou, todo o ramo que estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza, mais fruto ainda. Olha que coisa linda. Isso aí não é meu livro não, isso é o livro de Deus, é Bíblia, Bíblia Sagrada. Isso é fato. É? Isso aí ocorre, de fato, de verdade, acontece. Quando você faz o bem, quando você gosta de pessoas, de gente, gosta de fazer o bem, Deus vê isso, e passa a usar você, e vai te potencializar mais ainda, para você poder produzir, ajudar. É? Agora, se você faz o mal, não tem porquê ele potencializar você, ele investir em você, ele aumentar seus dons e talentos. Então, esse negócio do bispo, pastor, chegar, eu quero ter o ministério desse jeito, não é quem quer ter. Se doa por completo, e Deus decide quantos talentos vai te dar, se é um, dois ou cinco. Hã? Não é querer, não é bem assim. Então, o ramo que estando em mim, dá fruto, o que o pai faz? O agricultor? E se não dá fruto, ele faz o quê? Rapaz, se dá fruto, ele limpa. Vocês não foram chamados, para ficar sentados, no banco de uma igreja, só escutando a vida inteira, não. Você foi chamado, para dar fruto, para ajudar pessoas, para melhorar a qualidade de vida, dos outros, como a sua foi melhorada. você foi chamado, para doar, a sua vida, em prol das pessoas. Visitar os necessitados, supri-los, na medida do possível. Socorrê-los, como você foi socorrido. O outro, que ficou 30 anos, nas drogas, agora é empresário. É para isso, que nós fomos chamados. É difícil, é? É difícil. Pisam, pisam, torcem, retorcem. E, enfim, e com a internet, agora ficou mais fácil para eles, embora tenha ficado mais fácil para nós também. É, é uma faca de dois de cumes. Eu estou na internet agora, tem milhões de pessoas me acompanhando. Você viu o advogado, tanto estímulo, foi na internet, minha filha. O médico também, né? É. Então, o promotor também. Mas aí, a mesma internet, o sujeito entra lá para ter like. Por exemplo, eu fui fazer a reunião no Rio de Janeiro. Tem o quê? Tem um mês? Tem um mês, bispo? Menos de um mês, né? E eles botaram uma foto minha e uma reportagem que eu estava morto no acidente. está lá? Não sei se alguém tem aí. Aí, alguém mandou para o meu sobrinho, falou, vem cá. E o apóstolo? Aquilo lá é verdade? E falou, o apóstolo foi de carro pela Dutra, e ele consegue mostrar o apóstolo deitado no chão. Ah, mas que, que Satanás é isso? eu sou do tempo que para gravar uma mensagem era tão difícil. Né? Hoje em dia, como é que chama o negócio que eles fazem? Inteligência artificial? o Luciano Huck, esse dia aprontaram com ele. Eles põem o sujeito falando, né? Rapaz, a Bíblia fala sobre isso. Eles são inteligentes para o mal, não fala, filho, a Bíblia não fala? essa raça aí é inteligente. É engraçado que eles não conseguem melhorar a vida deles, a inteligência deles é só para o mal, porque a inspiração deles é maligna, é satânica. E o diabo não quer ajudar ninguém, não ajuda ninguém, olha lá. São sábios para o mal e não sabem fazer? Está escrito aonde, filho? Hã? Jeremias 4, versículo 22. São sábios para o mal não sabem fazer o bem. Só que na primeira vez que me matam, já me mataram várias vezes. Quando eu morrer, mesmo é capaz de nem comparecer no meu velório, porque você vai falar, ah, é mentira. Não é você ficar atento, hein? Não, já me mataram tantas vezes. Aí me mataram há pouco menos de um mês. Só que é incrível se botaram, estava lá o copo do Valdemiro. Minha cara. Me botaram dentro de um caixão. Quem viu isso aí, né? Quem viu? Vocês viram? Foi engraçado, esse caixão está meio pequeno, como é que eu coubei? Como é que me coubei? Botaram dentro de um caixão, você acredita? Você é que gosta de mim, esse cabra? Acho que não, né? rapaz, é difícil, mas você tem que aguentar. Morreu o apóstolo milagreiro. Cadê os milagres? Olha, a cara aparece mesmo comigo. Aquele que está deitado no caixão também, né? Eu faço milagre, querida? Não. Se eu fizesse milagre, eu fazia para mim, para a minha família. Quem faz milagre lá em casa é Jesus. Foi lá de madrugada e curou meu neto. Morreu o apóstolo milagreiro. Olha lá que botaram, ó. vai botar na minha cara. Agora, eu vou falar uma coisa para você. O sujeito fala que o apóstolo milagreiro morreu. Milagreiro eu não sou, mas o apóstolo está aqui, né? Ao meio-dia. Aí, quem segue um imundo, uma imundiça dessa nas redes sociais, é porque tem problema na cabeça também. Está vendo? O cara é um mentiroso. a tal da fake news. Né? É? Olha lá a cara dele. O do chapéu parece estar meio zangado, mas está melhorzinho. Ali, os três são o Valdemiro ali, ó. Tira isso daí, filho. Mas não foi essa morte, não é? Outra morte já. Mas vamos lá. Isso é fruto que se dê? E o que que o pai faz com esses? Exatamente. Quá! Corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. se você procurar melhorar como ser humano, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como médico, como autoridade política, como pastor, enfim, se você procurar produzir frutos, Deus vai cuidar de limpar, de aparar as arestas, tirar dificuldades e transtornos e coisas que lhe causam angústias para que você tenha liberdade e consiga exercer aquilo para que foi designado como maestria. É? Se você procurar servir a Deus, ele vai te usar naquilo que ele escolheu para você. médico, juiz, prefeito, deputado, pastor. É? É isso, jornalista. Mas esse tipo de fruto aí atrapalha a vida daquele ramo, não é verdade? Porque ele é maligno. Né? Uma senhorinha tão idosa ligou para um irmão meu, mandou um áudio desesperado uma vez. quando é que vai ser o enterro bispo Francisco, bispo meu irmão? Enterro de quem? Do apóstolo. Eu não estou sabendo do enterro dele, não, ninguém me convidou, não, meu irmão, né? Ele é meio sistemático, ele é. Você está brincando, você é irmão dele? Biológico? Ele falou, eu sou ruim, mas eu sei que ele está vivo. aí ele passou o número dela, eu liguei para ela. Oi, vovó, quem é? Eu falei, é o morto. É o apóstolo, o senhor está vivo? Eu falei, quase. Tadinha, eu estava triste, ela começou a contar, ela contou uma história para mim, da família, falou, meu Deus, eu pedi tanto para Deus para não ser verdade, eu cheguei até a chorar do outro lado, você acredita? Tanto carinho, tanto carinho. É bom receber carinho, não é, igreja? Puxa. A disciplina é muito boa, igreja. Mas o carinho também é bom, não é? Você sabe que nós fomos feitos de maneira a sermos disciplinados e também receber carinho, afeto. É? Mas eu fiquei emocionado do outro lado com o carinho dela. Tevão que viu botar uma senhora praticamente morta no altar, lá no Espírito, acho que o Espírito Santo é na Curitiba, não é? aí eu e a bispo ajoelhamos para orar lá, aí uma senhorinha falou, ô meu netinho, bem idosa, eu oro tanto para o senhor não passar vergonha, é que dizer para a minha oração ser atendida. Eu falei, ô vovó, então é isso, continuo orando, e Deus operou, não operou aquele milagre? Foi lá na praça, ali o que? Curitiba? Não foi aí não, foi na praça, essa aí foi a última, cento cívico, é um negócio assim, gente, você não depende de mim, eu nunca, eu falo isso a vida inteira, olha para mim aqui, ninguém depende de mim, nem familiar meu depende de mim, ninguém depende de mim, ninguém, você depende de Deus, e o caminho, para se chegar a ele, chama-se fé, o meu justo viverá, pela fé, a minha oração não é o que garante a sua integridade, a sua vida, não, o que garante, vai garantir a sua vida, diante de Deus, são os frutos, que você vai produzir, ou seja, a sua conduta, diante dele, é, eu não fui chamado, para ensinar pessoas, a dependerem de mim, eu fui chamado, para ensinar pessoas, que elas só dependem de Deus, e que Deus, as ouve, do mesmo jeito, que me ouve, do mesmo jeito, está ouvindo? tendo jeito, ele te ouve, ele te ouve, e se eu disser, que a você, ele ouve, mais do que a gente ainda, é, quando o meu neto, está num particular, assim comigo, eu falo, ora por mim filho, coraçãozinho, ainda que não passou, pelo que o nosso passou, entendeu, é mais fácil, é mais, Deus tem, Deus tem livre acesso, ao coração das crianças, dos jovens, é, o jovem, tanto é que a Bíblia diz, isso jovem, você é forte, sabia, a Bíblia diz, jovem, olha lá o milagre, acharam, toda vez que eu vi, essas imagens, assim, mais antigas, eu penso, que eu tenho que fazer regime, tira aí filho, eu quero a palavra lá, lá em primeiro João, não é filho, olha o que o apóstolo, fala com os jovens, ó, jovens, eu vos escrevi, porque sois, fortes, olha que legal, olha que legal, olha o que a Bíblia diz, dos jovens, ó, rapaz, eu quero pedir, toda a juventude, para orar por mim, é, mas não ora só por mim, não, quando orar por mim, ora assim, Senhor, fortalece, para ele poder ajudar a gente, é, o jovem é forte, está escrito, é a Bíblia que diz, sabe o que quer dizer isso? A oração da juventude, a oração do jovem é poderosa, poderosa, pode pedir juventude, sua oração é poderosa, poderosa, está escrito ali, o jovem é forte, é, ou no plural, né, os jovens, são, fortes, é isso, é a Bíblia, então Jesus falou, vós já estáis limpos, olha o que Jesus está falando para nós, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho, falado, quer dizer, na teoria, né, eu e você deveríamos estar limpos, na totalidade aqui, porque temos ouvido a palavra, mas nem todos estão limpos ainda, tem muitos, perdão igreja, mas é Bíblico, eu vou falar, tá? Jesus disse que muitos, saem do banho, e voltam, para a lama, falou ou não falou? Falou, eu peço desculpa a vocês, mas, é Bíblico, olha lá, então, nós, fomos chamados, para ser espelho, a sociedade, está tão pervertida, tão perdida, deveria, ser contagiada, pelo reflexo, de cada um de nós, que pregamos a palavra, e que agimos, de acordo com a palavra, amém? Por isso, eu falo a verdade, mesmo marcando, com as consequências, eu tenho que, e é processo, é todo tipo de coisa, mas eu tenho que falar, eu tenho que falar, né? então, Jesus disse, ele cravou, vós já estáis limpos, pela palavra, que vos tenham? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo, produzir fruto de si mesmo, se não tiver, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito? Você viu meu nome ali? Não, né? então, quem permanece em mim, ou seja, em Jesus, e ele, em você, necessariamente, você tem que dar fruto, não tem como, não tem como, ninguém pode afirmar, que permanece em Cristo, e que Cristo permanece nele, se não tiver produzindo frutos, isso é automático, e sintomático, quando você vê alguém, cujo Cristo está, você já sente algo diferente, a família, trouxe uma mulher, você viu, caída aqui ó, naquele estado, querendo se matar, quinta-feira, e hoje, está aqui feliz da vida, então, como o ramo, enxertado na videira, eu tive que apresentar, o fruto, que a minha fé, consegue produzir, em Cristo Jesus, e o maligno, não pode, contrariar a fé, de alguém, cujo Cristo está, quando Jesus, faz morada, na vida de alguém, esse alguém, torna-se, autoridade, contra qualquer, espírito maligno, e o diabo, sabe muito bem disso, muito bem, então, a palavra de Deus, é essa, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porquê? Sem mim, nada, olha lá, não tem essa, de Valdemiro, esquece isso, você viu, advogado, promotor, doutor, testemunhando, e puxaram um monte de brasa, para a sardinha, do Valdemiro, eles são pessoas, cultas, e investidos, de autoridade, mas isso é uma coisa, o mundo espiritual, é outra coisa, doutores, eu sou gente, como os senhores, como esses aqui, porque em evidência, quem está, é o poder de Deus, é a Bíblia Sagrada, são os ensinamentos, Valdemiro, não é absolutamente nada, presta atenção, chora, de vez em quando, eu sempre vou lá visitar, o Valdemiro aí, o Valdemiro está na madrugada, acordado, chorando, oh Deus, tem misericórdia Senhor, mais um processo, mais uma ameaça, é, telefone do Valdemiro, não é só pedido de oração não, tem as ameaças também, é, então eu sou que nem você, tá, eu, eu tenho as mesmas necessidades, eu tenho as frustrações, às vezes, as dores, as lágrimas, são semelhantes, é, eu, como você, às vezes, eu falo Senhor, eu desejo, tanto a sua volta, é, a consumação, dos séculos, mas aí eu, eu, eu me consolo, na palavra dele, que fala, que nós teríamos aflições, e, passaríamos por momentos difíceis, ele não usa a palavra, estarei, ele fala, eis que estou convosco, até, a consumação, dos séculos, você sabe, qual é a nossa, a nossa sorte, é que, embora tenhamos, problemas, e, frustrações, e, tristezas, às vezes, e, maus tratos, nesse mundo, no meu caso, específico, pela cor da pele, são, são inúmeros, os casos, de racismo, e, que machuca, essa semana, como na semana passada, eu sei que muitos aqui, vêem isso, quando começam a ver os comentários, falaram umas coisas, falei, poxa vida, sujeito, é tão cego, que, ele não consegue, enxergar, que, apesar da cor, da minha pele, e, da minha falta, de recursos, inclusive, recursos intelectuais, porque, eu sou autodidata, eu só estudei, dois anos, em toda a minha vida, o que eu aprendi, foi Deus, que me ensinou, eles não conseguem, enxergar, que só alguém, cujo Deus está, consegue produzir, o que eu produzo, é, ninguém pode produzir, sendo insignificante, como eu, se Deus não estiver, na vida dele, produzindo, fazendo, ninguém, mas, isso é o mundo, eu tenho a impressão, que eles colocam, venda, nos olhos, porque eles estão, me assistindo, para ter conteúdo, e gravando, toda vez, que um leproso, um ex-leproso, um ex-cego, um paralítico, um ex-drogado, um ex-criminoso, toda vez, que um doutor, um promotor, um médico, um advogado, um juiz, alguém, liga, manda mensagem, testemunhando, eles põem, eles tampam os ouvidos, e fecham os olhos, para não serem tocados, e convencidos, de que Deus está, nesse lugar, nessa obra, quem perde, com isso, quem perde, com isso, eles perdem, eu vou, eu vou, eu vou, resumir, está a pessoa perto, desculpa aí, pelo tempo, mas eu não gosto, fazer a obra de Deus, de qualquer jeito não, eu sei que cansa, cansa, mas abençoa, é, trabalho produtivo, é aquele que cansa, aprende isso aí, são coisas do Valdemir, essas coisas aí, se não cansou, não foi produtivo, e a sensação, de bem estar, a sensação, de bem estar, de dever cumprido, vem quando você, puxa, como foi cansativo, mas eu consegui, é, se você está sobrando, fisicamente, fica aquela dúvida, será que eu fiz direito? Será que eu trabalhei? É isso mesmo, eu vou até o bagaço, até o pó, ah, mas eu tenho uma coisa para fazer, está bom, eu entendo, eu respeito, embora eu reclamo, se você sair, mas deixa eu resumir, para vocês, a chapa, vou entregar a chapa, para vocês agora, pega aí, porque eu vou entregar a chapa, pega aí, não é minha, não é de Cristo, ele disse, sem mim, nada, se alguém, não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se, permanecer, diz em mim, e as minhas palavras, permanecer em vós, pedireis, o que quiser, diz, e vos será feito, e vos será feito, na palavra do Senhor, ou se ela, permanecer no seu coraçãozinho, e você não abrir mão, de Cristo, na sua vida, sua voz, vai ter muita força, lá no trono dele, sua oração, me dá aqui, uma câmera próxima, por favor, eu fui na direção dele, ele virou para lá, então eu quero a outra, eu sou perracento, presta atenção, você que está do outro lado, você está no hospital, na penitenciária, em casa, talvez aí no seu carro, dirigindo, temos rádio, temos televisão, redes sociais, e você fala, se eu estivesse lá, eu ia pedir isso, para ele, eu sou que nem você, igualzinho, é, eu estou andando, desde cedo, daqui a pouco, tenho que botar as penhas, para cima, entendeu, eu sou assim, eu sou gente, mas a força, da oração, está, exatamente nisso, que foi ensinado, versículo 7, grava aí João 15, 7, se permanecer, diz em mim, olha lá, e as minhas palavras, permanecerem, em vós, pedireis o quê? não parece grande demais, para ser verdade? pois é verdade, é verdade, é verdade, se você, voltar no tempo, e descobrir, que esse, que vos ensina, nem podia falar, nem ver gente, eu não podia, eu não podia ver gente, lá na minha casa, o que não podia ver gente, era eu, chegava alguém, estranho, na roça, se eu fugir, para o meio do mato, irmãos meus, minha irmã está aí, para provar isso, ia atrás de mim, com a ordem da minha mãe, eu falava, fulano, aquele que chegou lá, já foi? Estava no meio do mato, por isso que eu me sinto, em casa, no meio do mato, em casa, conheço plantas, se eu tiver, com dor de barriga, eu sei qual é a planta, que eu vou usar, com inflamação, também sei, e assim vai, é? E, tinha medo de gente, quem estava perto de mim, sabia que eu não tinha possibilidade, de estar onde eu estou hoje aqui, mas eu fiz um pedido, na frente de muitos, e que zombaram, eu fiz na simplicidade, na inocência, na insignificância, na ignorância, mas a fé, ela excede, tudo isso, quando perguntaram, o que que eu queria na vida, um jovem, maltratado, que comia, uma ou duas vezes por semana, com um metro e noventa e dois, pesava sessenta e três quilos, eu disse, eu quero pregar a palavra, para a multidão, começaram a rir, 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 falaram, terminou, Valdemiro, não terminei não, eu quero pregar para a multidão, ir na África, eu estava pregando lá,